Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal Mundo Caçador. Hoje eu tô aqui em Loge's Point. Eu vim aqui hoje não pra caçar, mas eu vim tentar estar tirando a dúvida de uma galera aí. Eu vejo muita gente aí às vezes falando que caçar com arco recurva é um pouco complicado, né? Porque ele não tem o ponto de mira como o arco composto tem, né? Então acabo deixando muita gente aí desanimada de estar adquirindo ele. Porque é meio complicado estar mirando, né? Mas eu vou estar dando uma dica aí pra galera poder estar aproveitando a caçada com ele aí. É um arco muito bom, gosto bastante de estar caçando com ele. Principalmente a galera que está começando aí, fica um pouco receoso de estar comprando ele. Mas não é bicho de sete cabeças, não é bem simples de estar mirando com ele, só... Tá chegando aqui no stand aqui, ó. Tá mostrando a vocês certinho. Tá... Aquele alvo ali, só... O alvo que tá... Em 20 metros. Perfeito. Estou tentando me aproximar um pouco, só começar em 10 metros. 13. Perfeito. 10 metros. A 10 metros, só... Vocês têm que mirar na haste ali, reto na haste, com a lâmina ali naquele tracinho branco, da ponta da lâmina da freche. Vou estar deixando o desenho aí na hora que estiver mirando, só pra poder facilitar vocês aí. Estou dando o primeiro disparo aqui. Perfeito. Disparo perfeito. Olha lá. Vamos agora a 20 metros, né, pessoal. Vou tentar fazer um pouco rápido, só pra o vídeo ficar bem rapidinho, né. Mas pra tirar uma dúvida mesmo. Faltou. Perfeito. Tá corrigindo aqui, vê. 20 metros. A 20 metros, pessoal. Vou estar mirando a haste da freche, novamente. Pelo meio, mais ou menos, pelo meio da lâmina da ponta da freche, pessoal. Vou estar tentando aqui. Bom. Outro bom disparo, pessoal. Olha lá. Perfeito. Agora, pessoal. Um disparo um pouco mais complicado, né. Mas... Eu não aconselho estar atirando a essa distância. 30 metros, pessoal. 30 metros, pessoal. Mas... Pra que vocês terem uma noção... Mais ou menos, uma base... 30 metros, pessoal. Tá tentando aqui. Boa, garoto. Tá ali, pessoal. Tiro perfeito. Muito bom. É 30 metros. Mais que 30 metros, pessoal. Eu não aconselho. Porque... Você não vai ter visão, né. Já que... Você vai ter que mirar a 30 metros, já dá na ponta da freche, né, pessoal. Então, é mais que isso. Eu não aconselho. Já... Por exemplo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora. Aquele alvo lá do final, pessoal. Tá 98, quase 100 metros, pessoal. Se fosse aí isso, um exemplo que eu darei, você ia ter que dar um desconto pro alto. Mais ou menos, por aqui, assim, ó. Dá uma olhada lá. Tá lá, pessoal. Tá vendo? Então, não compensa. O negócio é 30 metros. Só até 30 metros, pode ficar tranquilo. Eu, geralmente, procuro atirar 20 metros, né, pessoal. Pode ficar garantido. Espero que, sem dúvida, eu possa estar ajudando a vocês aí a estar caçando com arco recuo aí. Ter tirado dúvida aí de muitos. Como eu vi, muita gente já... Em dúvida, né. Como mirar com ele, tá aí. Espero que vocês tenham entendido aí. E até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!